Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. O TAM cogita a guerra com a Rússia em 20 anos e anuncia maior exercício militar desde a Guerra Fria. O chefe do Comitê Militar da OTAN, Almirante Rob Bauer, afirmou na última quinta-feira que a população civil deve se preparar para o fato de que a guerra poderá eclodir com a Rússia nos próximos 20 anos e que todos devem compreender que a existência pacífica não é um dado adquirido e que por isso precisam se preparar para um conflito com a Rússia. Segundo Bauer, os países da Aliança Militar precisam estar preparados para tudo, além de criar um sistema que permita formar mais pessoas no caso de guerra. As falas ocorreram no mesmo dia em que a OTAN anunciou a convocação de 90 mil soldados de países membros da Aliança I da Suécia para a realização de exercícios militares. O comandante-geral da organização na Europa, o general Christopher Cavoli, informou que as manobras irão simular o cenário de um ataque russo. Este será o maior exercício militar da OTAN desde os tempos da Guerra Fria. As manobras terão início na semana que vem e acontecerão até meados de maio. De acordo com Cavoli, a Aliança vai demonstrar sua habilidade para reforçar a região do Atlântico I da Europa com o movimento transatlântico de força. Bauer também reiterou a necessidade da OTAN estar mais preparada para uma ampla gama de ameaças e para isso desenvolver um sistema que permita que mais pessoas sejam convocadas para o serviço em caso de guerra. O almirante citou como exemplo declarações das autoridades suecas, que afirmaram que o país precisa se preparar para a guerra. De acordo com ele, os outros países da Aliança deveriam começar com a constatação de que nem tudo ficará bem nos próximos 20 anos. Em 8 de janeiro, o ministro sueco da Defesa Civil, Karl Oskar Bulli, apelou aos cidadãos do país para que estivessem preparados para a possibilidade de uma guerra. Ele disse que apesar do país ter sido neutro durante muitos anos, a paz não é uma constante imutável e pediu que todos os cidadãos ajudem na criação de uma defesa total da Suécia. Se gostou do vídeo, deixe seu like e comentário. Eles são muito importantes para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sino das notificações para receber as próximas notícias do mundo militar. E vida longa ao giro militar! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto